Foi correria geral, né? Desespero do pessoal todo, ambulância, bombeiros. Daí eu retornei lá e daí já não conseguia chegar, né? E me desesperei, porque eu ligava e eu tinha um deles, dos meus colegas, que eu tinha um celular, o outro eu não tinha. Então eu ligava e eles não me atendiam. Daí esse foi o motivo de eu voltar lá. Daí quando eu vi que não ia conseguir fazer nada ali, eu fui nos hotéis, porque eles estavam em hotéis diferentes, lá na cidade, na cidade de Santa Maria. E eu fui nos hotéis falar com os recepcionistas. Daí eles me deram a notícia que eles já tinham chego, né? Não teve problema nenhum com eles.